E no Rio de Janeiro, mais um acusado de pedofilia é preso, resultado da atenção da mãe da criança. Desta vez, a vítima foi uma menina de 11 anos que sofreu assédio também pela internet. Essas imagens permitiram a polícia do Rio prender o acusado. Antônio Marcelino, de 37 anos, aparece praticando atos obscenos na frente do computador. A vítima estava do outro lado, uma menina de 11 anos. O homem chega a perguntar à garota se a mãe dela está presente e pede que ela guarde segredo. A prisão foi possível graças à mãe da vítima. Ela é colega de trabalho do acusado, aqui neste hotel de luxo, na zona sul do Rio. Os dois costumavam trocar mensagens pela internet. Ela descobriu o assédio depois que a filha ficou sozinha no computador. Para conseguir o flagrante, a mãe se fez passar pela filha. Ela gravou a ação do pedófilo e procurou a polícia. Antônio foi preso em casa. Os investigadores apreenderam a bermuda que ele usava quando foi filmado. Com base na nova lei de pedofilia, que pune o acusado, mesmo quando não há contato físico, Antônio pode ser condenado a até 10 anos de prisão. Esse tipo de crime, como o abuso sexual, normalmente são pessoas conhecidas, né? Seja na família, seja nos lugares que você frequenta. Infelizmente, nós sabemos que é assim.